Olá pessoal, este é o canal Alberto, resolvendo questões de concursos, mas hoje não vou resolver questões, vou falar mais uma vez sobre um concurso interessante, porque trazemos aqui sempre concursos interessantes, e este não é diferente, Prefeitura de Curvelo, Minas Gerais, mais de 440 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, instituições de 20 de novembro, conforme aqui a página da Fundep Concurso, 20 de novembro até 20 de dezembro, então fique ligado aí, porque as inscrições vão de novembro a dezembro, são 445 vagas, inscrição de 50, fundamental, níveis médio e técnico 80, nível superior 100 reais, e prova prevista para 21 de janeiro de 2024. Neste vídeo vamos ver aqui um pouquinho da edital, mostrar as principais oportunidades desse concurso, lembrando que aqui também vamos ter na descrição do vídeo, os links das apostilas, para quem se interessar para apostila pessoal, porque não é todo mundo que se adapta à apostila, muitos gostam de estudar por outros métodos, agora a apostila ela organiza o conteúdo e você tem mais propriedade para falar, porque está com o conteúdo todo em seu controle. O edital 01-2023, de 14 de setembro, da Prefeitura Municipal de Curvelo, traz aí a explicação de que o concurso vai ter algumas etapas, tais como prova objetiva, para todos os cargos, prova de redação, apenas para os níveis médio, técnico e superior, essa exceção aqui é o cargo de mecânico, que não fará prova de redação, prova discursiva, para os cargos de procurador e advogado CREAS, prova prática, para o cargo de operador de máquinas, e prova de títulos, para todos os cargos de nível superior, um concurso que tem validade de dois anos, mas pode chegar a quatro anos, caso seja prorrogado, como todo concurso faz. Você pode se inscrever quando estiver o prazo aberto, tanto no site da Fundep Concurso, que eu mostrei agora há pouco, quanto na sede da Fundep, lá em BH, ou também em Curvelo, onde haverá um computador disponível, para você se inscrever aí, a quem se interessar. Os cargos estão no anexo 2, eu vou avançar de tal, mas como eu falei aqui, 444 vagas, então muitas vagas aí disponíveis nesse concurso, guardando assim também, proporcionalmente, as cotas para cada um dos grupos de candidatos. E vamos aqui ver rapidinho os cargos. Auxiliar de manutenção veicular, auxiliar de serviços, coveiro, lixeiro, motorista, fiscal de obras, operador de máquinas, serralheiro, soldador, servente de obras, bombeiro, eletricista, pintor, rondante. Partindo para o nível médio e nível técnico, auxiliar administrativo, auxiliar em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal ESF, fiscal de consumo, fiscal de posturas, fiscal sanitário, fiscal tributário, mecânico, monitor de creche, orientador social, fiscal ambiental, fiscal de obras, técnico em agrimensura, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica, técnico em enfermagem nível médio, técnico em enfermagem ESF, PACS, EACS, técnico de laboratório, e aí vem técnico de meio ambiente, técnico em saúde bucal, técnico em saúde bucal ESF, e para o nível superior, advogado, perdão, advogado CREAS, analista de políticas públicas, analista de políticas públicas de educação, analista de políticas públicas da saúde, analista de sistemas, analista em arquitetura, analista em engenharia, assistente social, assistente social, equipe multiprofissional, auditor contábil, auditor fiscal, auditor operacional, bibliotecário, cirurgião dentista ESF, cirurgião dentista EAP, equipe de atenção primária, contador e enfermeiro ESF, PACS, EACS, engenheiro ambiental, especialista em educação inspetor, especialista em educação orientador, especialista em educação supervisor, farmacêutico para equipe multiprofissional, farmacêutico bioquímico, fiscal sanitário de nível superior, nutricionista, também fiscal sanitário dentista, fiscal sanitário farmacêutico, enfermeiro, aí também vem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, ginecologista obstetra, médico da EAP, equipe de atenção primária, médico infectologista, médico ESF, médico pediatra, médico psiquiatra, médico veterinário, nutricionista, professor de educação básica, professor de educação básica com formação em educação inclusiva, professor de educação básica artes, professor de educação física, professor de educação básica em informática, psicólogo, psicólogo para equipe multiofissional, terapeuta ocupacional e procurador do município, então 445 vagas, 422 para a ampla concorrência e 23 vagas para as cotas aí reservadas a PCD, que é pessoa com deficiência, estamos aqui, você que chegou no canal agora, falando do concurso, falando do concurso Prefeitura de Curvelo, Minas Gerais, Curvelo, eu não conheço, mas trabalhei numa empresa aqui na Bahia, que tinha uma relação com Curvelo, ela chamava-se Labortêxtil, não sei a você que é de Curvelo e conhece o meu canal, se você ainda conhece essa empresa aí, Labortêxtil, eu acho que o dono ainda é Celso Pedrosa, eu trabalhei na Plascal, em produtos cirúrgicos, aqui na Bahia, em Feira de Santana, e ela tinha uma relação com a Labortêxtil, Labortêxtil, eu acho que os donos eram os mesmos, eu não sei, mas tinha Celso Pedrosa, Adélia Pedrosa e outros gestores lá. Então Curvelo não é um lugar pequeno, é um lugar bastante já desenvolvido e está com esse concurso para muitas vagas abertas, já falei da inscrição, do prazo de inscrição, já falei também da taxa de inscrição, você já viu no começo do vídeo, então eu vou avançar essa parte do edital, estamos aqui resumindo o edital do concurso Prefeitura de Curvelo, se você quiser também pedir isenção da taxa, fique ligado no edital, porque vai ter que atender os critérios de isenção e também ao prazo, olha só aí, o prazo não é igual à inscrição, é diferente, é de 20 a 22 de novembro para pedir isenção, então fique ligado, porque há condições para pedir essa isenção. Avançando o nosso resumo de edital, você está vendo aí na tela o edital do concurso Prefeitura de Curvelo, eu vou avançar um pouco mais, quero falar aqui para encerrar o vídeo um pouquinho da faixa de retribuições financeiras, a compensação financeira, que é o trabalho que o trabalho pode proporcionar, já falei também da prova, que vai ter prova objetiva, prevista para 21 de janeiro do ano que vem, 2024, em dois turnos, duração de quatro horas aí as provas, 21 de janeiro, redação vai acontecer no mesmo dia da prova objetiva, e também imagino que a prova discursiva também será no mesmo dia da objetiva, e você poderá aí conferir no edital com mais calma. Bom, vamos aqui a avançar no edital, eu quero mostrar a você rapidinho aqui, as remunerações, ou vencimentos, ou salários, enfim, não sei como é que é o regime lá de Curvelo, mas eu quero mostrar aqui para encerrar o vídeo, essa parte de remuneração, eu vou folhear aqui o edital rapidinho, folhear digitalmente falando, pessoal, porque estamos aqui em uma tela inteira mostrando o edital, o edital é pronto, aqui eu achei uma tabela de questões de prova, então vai ter questões de português, matemática, conhecimentos gerais, esses aqui são os conteúdos de prova, também conhecimento específico, não é isso que eu quero ainda não, eu quero mostrar a você rapidinho, a tabela com os valores de remuneração, pronto, achei aqui, remuneração, vai ficar um pouquinho pequeno na tela, mas eu quero mostrar aqui rapidinho só, as remunerações, para você se animar, ou não se animar, bom, remuneração para fundamental e completo, começa aí com 1.320, mas também tem auxílio alimentação, AA de 300 reais, então o valor mínimo de remuneração, é o valor equivalente ao salário mínimo, brasileiro atual, que é 1.320 reais, e pode chegar até, vamos ver aqui rapidinho, o salário desse concurso, vamos aqui para o nível superior, que devem ser as maiores remunerações, olha só aí, 3.325, para a técnica de enfermagem, olha só aí, tec de saúde bucal, 1.900, mais 300 reais de auxílio alimentação, advogado, 2.767, mais 300 reais, analista, deixa eu ver aqui, médicos, às vezes médicos nos concursos municipais, recebem um pouco mais, às vezes até muito mais, então vamos passar aqui para, olha só, contador, 2.767, enfermeiro, 4.920, olha só, mais 300 reais, engenheiro, 2.767 também, especialista em educação, 4.553, farmacêutico, 4.920, por enquanto está meio balanceado, equilibrado, não tem muita remuneração, de destaque assim, é aquela média mesmo, fonoaudiólogo, 4.118, olha aqui, pronto, achei médico, agora sim, 9.500, mais 300 reais de auxílio alimentação, médico EAP, 8.475, é realmente, olha só, médico ESF2, 19.000 reais, e dois, 19.002, acho que a maior remuneração é essa, para médico ESF, é isso, vai se confirmando aqui, que a maior remuneração é 19.000, para médico ESF, bem pessoal, é isso, esse é o nosso breve resumo, do concurso, Prefeitura de Curvelo, você aqui, você que não leu edital ainda, e, estava buscando algum informe, sobre esse concurso, é um concurso, bem interessante, muitas vagas, então, provas aí, com a organizadora, que é muito, já, experiente, renomada, a Fundep Concurso, que, por sinal, se não me engano, a Fundep, também é de Minas, uma fundação aí, muito experiente, em concursos, de grande porte, como esse, como vai ser esse de Curvelo, que vai atrair pessoas, de outros lugares, da região mineira, e até, do Brasil, é isso, boa sorte, se quiser apostilas, vá na descrição do vídeo, até um próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.